Bom dia, um bom sábado a todos, que bom que você veio até aqui hoje e agora vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus, dando continuidade aí nessa semana tão especial que nós estamos tendo. Já fazendo o convite, amanhã será a nossa última noite, aqui, a partir das 19h30, 19h45 e você é mais do que convidado, tá certo? Para todos nós estarmos aqui juntos na continuidade do estudo da palavra. Abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos hoje estudar mais um fato relacionado a Jesus, vamos aprender, tirar algumas lições, aprender um pouco mais a respeito desse tema da semana, os passos de Jesus e pessoas que ele teve encontro e tudo mais. Capítulo 5, no verso 32, diz o seguinte, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para chamar pecadores, diz o verso. Aqueles cuja vida se acha humilhada, cuja vida esteja talvez desgraçada, esteja despedaçada, sofrem e talvez que não tenham mais esperança, mas que desejam ardentemente serem perdoados por Deus, eles desejam ser aceitos por Deus. Mas o texto que nós lemos tem algo a mais, que às vezes nós não percebemos. Não se limita somente às palavras de Jesus em que ele veio chamar pecadores. Mas infelizmente este verso tem provocado uma visão um pouco distorcida com relação à forma pelo qual somos aceitos e perdoados por Deus. A primeira parte do verso, onde ele diz, não vim chamar justos. O que isso quer dizer? A ênfase de Cristo aqui não está somente no fato de chamar os pecadores. Mas é no fato de que ele não veio chamar os justos. Como entender isso? O que quer dizer esses justos aqui? Vejam bem, a ideia não é que existia algo de errado, ou melhor, deixa eu reformular a frase. A ideia não é que com os justos estava tudo certo, então quando Cristo veio aqui, ah, os justos está tudo ok, eu vim então chamar os pecadores ao arrependimento. Porque os justos está tudo certo, eles não precisam de mim, não precisam de nada. Eu vim chamar os pecadores. A verdade é que Jesus quis dizer que ele recusa os justos, mas recebe os pecadores. Isso é meio estranho, não é? Não parece estranho? O ensino de Jesus nesse verso, ele diz que há uma classe de pessoas que até desejam ser recebidas por ele, até buscam a Deus, mas ele as rejeita. Deus rejeita essa classe de pessoas. Pessoas que buscam o favor de Deus, mas nunca o alcançam, porque lhes é negado. Pessoas que Cristo vira as costas, rejeitando eles. Sabe quem são essas pessoas? São aqueles que, cheios do orgulho, acham que são justos por si mesmos. Acham que esperam se tornar justos pelos próprios méritos, pelas coisas que fazem. Eu sou bom, eu consigo fazer as coisas, eu sou um justo. Estufam o peito e acham que são bons e suficientes. É dessa classe de pessoas que Jesus rejeita. Mas vamos um pouco mais aí no relato de Lucas. Vamos ler Lucas 5, de 27 a 32. Diz o seguinte. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico. E sim, os, não vim chamar, e sim, pecadores ao arrependimento. Jesus ainda estava no início de seu ministério. O grupo de discípulos ainda não estava totalmente formado. Parece que até esse momento, ele tinha chamado Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Natanael. E o próximo seria Levi, Mateus. Jesus se encontrava aos arredores de Cafarnaum. Na época, um dos mais importantes portos pesqueiros do mar da Galileia. Ali trabalhava Mateus. Um publicano, em outras palavras, ele era um cobrador de impostos. Uma profissão que colocava Mateus na categoria dos mais desprezados. Dos mais odiados funcionários romanos daquela época, da Palestina. Imagina você trabalhar em algo. O seu ganha-pão. E todos te odeiam pelo que você faz. Interessante. Imagina a vida de Mateus. Em vez de cobrar impostos através de seus próprios oficiais, Roma, então, meio que terceirizava. Está certo? É como se tivesse o governo do estado de São Paulo. E, então, tivesse pessoas que precisavam cobrar impostos por aqui. E, então, ao invés de mandarem lá as pessoas do estado, do governo do estado, terceirizava, contratava pessoas aqui mesmo de Araras. Mas, conheciam o local, fazia parte do povo para coletar esses impostos. Ou seja, eram do mesmo povo. Está certo? Não vinham pessoas de fora para trabalhar na cidade. Mateus fazia parte ali do povo. Roma, então, vendia a qualquer cidadão comum essa possibilidade de trabalhar. E só por negociar com o sistema romano, o publicano, o cobrador de impostos, já se revelava um traidor do povo de Israel. Ainda mais porque a sua atividade consistia justamente em tirar de seu próprio povo o dinheiro dos impostos. Roma, ela exigia de cada publicano, dizia, olha, você precisa arrecadar X. Vamos colocar um número aqui só para exemplo. Vamos supor, aqui em Araras, você vem para cá, o publicano, você precisa arrecadar 100 mil reais. O que passar disso é seu. Roma exigia aquele valor, o que passasse disso era dele. É interessante que os publicanos ficavam ricos rápido. Imagina, o povo não tinha como fugir disso. É interessante que eles podiam cobrar impostos de quase tudo. Importação, exportação, faziam pedágios em portos, em pontes, em estradas. Você está andando na rua, vinha um publicano. Quero ver, abre a sua bolsa, eu quero ver o que você tem aí. Aí diz, ah, eu tenho uma carta aqui, daqui, eu quero ler tua carta. Ele lia a carta. Se fosse algo relacionado a comércio, paga imposto. Imagina, você vai à padaria, cobra imposto. Vai em qualquer, todo lugar que a pessoa andava e via alguém cobrando imposto. Imagina, que trabalho era esse? As pessoas odiavam. Quando vinha aquele publicano, olhava já para ele assim, eu te odeio. Eu tenho trabalhado e agora eu tenho que ficar dizendo dinheiro para ti. E sabendo que você pega mais dinheiro ainda para você ficar rico. Eram tidos como mentirosos, comparados aos piores ladrões e assassinos de Israel. E por causa desse desprezo que eles tinham, eles eram proibidos de irem à sinagoga. Não podiam servir nem de testemunha em nenhum julgamento. Muito menos serem juízes de algo. Assim vivia Mateus. Um publicano. Um coletor de impostos. Mas ele já estava cansado de tudo isso. O problema é que Mateus não sabia o que fazer. Ou a quem recorrer para mudar essa situação. Será que alguém de vocês aqui já tenha, talvez está tão envolto em alguma coisa, talvez em negócios que não sejam tão bons, no sentido de acordo com os princípios de Deus. E você quer sair disso, mas você não sabe como, porque ninguém mais confia em ti. Ninguém mais te ouve. As pessoas te odeiam. Mas você não quer mais fazer aquilo, mas você não sabe o que fazer. Assim se sentia Mateus. Para ele é como se não tinha mais saída. Os rabinos achavam que era impossível um publicano se arrepender, porque eram tratados como os maiores pecadores. Mas no seu íntimo, Mateus desejava sinceramente se libertar daquela vida de pecados. Mateus já havia ouvido falar de Jesus. Os seus ensinos. Ele queria ajuda. Mas não podia imaginar que um dia o Salvador, que o Messias, Jesus Cristo, poderia ser capaz de se preocupar com alguém tão pecador quanto ele. Talvez você já tenha passado por isso. Se achado tão pecador, pensar Deus, não tenho mais saída. Não posso fazer mais nada. Será que Deus se importa comigo? Mas sabe, o relato bíblico conta que certo dia, Mateus, como de costume, estava trabalhando. Lá onde ele coletava os impostos. No seu escritório. Imagine você, ele lá, com os papéis, escrevendo. E de repente, para um homem em sua frente. Ele levanta o rosto, olha para ele, e sabe quem estava em sua frente? Jesus Cristo. Jesus olha para ele e fala, Mateus, você quer me seguir? Levanta-te. Vem comigo. Mateus, na hora, deixou para trás tudo. E seguiu Jesus Cristo. O chamado de Mateus. Interessante, meus queridos. Que Mateus abandonou tudo para seguir a Cristo. E sem dúvida, foi o maior preço que Mateus pagou. Talvez foi o preço mais alto de todos os discípulos que Jesus chamou, o de Mateus tenha sido o mais alto. porque se um pescador que abandonasse a pescaria e que decidiu seguir a Jesus e se ele desistisse disso, ele poderia voltar a pescar. Mas um publicano que abandonasse o seu trabalho, Roma, no outro dia, já teria colocado outra pessoa. E nunca mais ele poderia ser um publicano. Nunca mais poderia voltar a fazer o que fazia. Ele sabia que estava trocando um negócio altamente lucrativo. Muito dinheiro para viver uma vida de privação. Uma vida simples. E é isso que ele decidiu. Seguir a Cristo. Deixar grandes quantias de dinheiro para fazer o que é certo. Para seguir uma nova vida. Mas isso causou uma indignação aos fariseus. O perdão de Jesus causou um impacto tão grande em Mateus que ele desejou partilhar a sua experiência com os outros publicanos. E assim é o coração de uma pessoa convertida. Você fica tão cheio de Jesus Cristo que você quer compartilhar com seus amigos. Porque sua vida muda. Não tem como alguém de coração convertido continuar o mesmo. Não tem. Mateus foi atrás dos seus amigos. Ei, eu também mudei de vida. Eu aceitei o Jesus. E então Mateus ele convida esses publicanos para irem em sua casa. A intenção de Mateus era levar seus amigos a Cristo. E ele convida Jesus a participar desse almoço. Jesus foi convidado de honra para isso. Mas não foram somente os publicanos os convidados. muitos outros tidos como grandes pecadores pela sociedade estavam presentes. Ele convidou ladrões, prostitutas, vigaristas de todo tipo. Na verdade essas eram as únicas pessoas que Mateus se relacionava. Porque as pessoas consideradas boas, corretas, não se relacionavam com pecadores, com publicanos, com prostitutas, com ladrões. Ladrões, conversavam com ladrões. Publicanos, então, eles só viviam nesse meio. Eram os únicos amigos dele. Quem mais ele ia convidar? As pessoas não iam dar bola para Mateus. Então ele chama quem ele tinha contato. Vem, vamos à minha casa. Vamos almoçar. Eu tenho um convidado de honra para apresentar a vocês. Foi então que o ministério de Cristo não era pautado por preconceitos ou tradições humanas. Mesmo que os líderes religiosos da época ensinassem que os publicanos eram pecadores e cerimonialmente imundos por causa de seu contato frequente com os gentios. Ninguém, portanto, deveria se associar a eles. Muito menos comer com publicanos. Mas Jesus, ele não deixava que suas decisões fossem influenciadas por questões políticas de qualquer natureza. O que realmente importava para Jesus Cristo era a vontade da pessoa por menor que fosse. Por mais oculta que estivesse, no caso de Mateus, lá, quietinho, trabalhando, era só no seu íntimo que ele tinha essa vontade de mudar. Mas Jesus sabia que ele queria se livrar das garras do pecado. Que ele queria ser perdoado por Deus. queria experimentar uma vida completamente nova. Mas essa notícia do banquete de Mateus se espalhou rapidamente. Chegou aos ouvidos dos fariseus. E os fariseus, então, preocupados, chegaram pertinho da casa de Mateus. Queriam saber o que estava acontecendo por ali. Queriam saber qual era a fofoca. O que Jesus ia fazer ali no meio dos ladrões? Esse que dizia ser o Messias e tudo mais. o que será que ele vai fazer? Como que alguém pensavam os fariseus que professava ser religioso, um mestre que inclusive reivindicava para si o direito de perdoar pecados, poderia fazer uma refeição com tantos pecadores. E todos reunidos de uma vez. Os fariseus ficaram escandalizados com isso. Indignados. Mas os discípulos então, eles saíram um pouquinho antes de terminar o banquete. E então, os fariseus viram os discípulos saindo. Jesus ainda estava lá dentro. E então, eles pegam, e a gente pode até acompanhar ali no Lucas 50, verso 30. Eles falam ali, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Eles chegaram perto deles e perguntaram para eles, Ei, por que vocês estão comendo lá com os publicanos? A gente viu vocês entrando lá. Nós vimos os publicanos, os pecadores entrando. Por que vocês estão lá dentro? Por que estão comendo com eles? Foi a partir desta acusação que os fariseus começaram a espalhar o boato na comunidade de que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Percebendo o que se passava, Jesus então se aproxima deles. Estavam os fariseus e os discípulos naquela conversa? Jesus responde de uma maneira que era impossível refutar as palavras de Cristo. E então, chegamos ao verso que lemos no início. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Essa foi a resposta de Jesus aos fariseus. Mas essa resposta ela parece tão ingênua. Mas não foi ingênua. Não foi. Desta forma, Deus, Jesus Cristo, esclareceu a razão pelo qual ele foi ao banquete. E ele, de forma irônica, atacou os fariseus. Atacou eles naquilo que eles mais se orgulhavam, o senso de justiça própria. Os fariseus, eles haviam desenvolvido a crença de que era mediante a perfeita obediência da lei que o homem se colocava em favor a Deus, sob o favor especial de Deus. Por isso, os fariseus se tornaram especialistas no cumprimento dos mandamentos divinos. mas eles foram muito mais além do que Deus ordenou. O legalismo deles conduziu eles ao exclusivismo. Excluíam aqueles que não guardavam a lei. A palavra fariseu significa separado no sentido de santo. Muitos deles, dos fariseus, se tornaram hipócritas, querendo parecer exteriormente aquilo que na vontade eles não eram. Na verdade eles não eram. Meus queridos, a resposta que Jesus deu aos fariseus se aplica àqueles que hoje ainda são inclinados a confiarem em suas míseras realizações humanas como base para a sua salvação. A mesma resposta para os fariseus serve para qualquer um de nós que pense que o que eu faço qualquer lei que eu cumpra ou não é capaz de me tornar salvo. Ao dizer Jesus que ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento Jesus afirma claramente que recebe pecadores mas a ênfase de sua frase está no fato de que ele recusa os justos ou seja aqueles que veem em si mesmos como justos ou que pretende se tornar justos pelo próprio esforço esse grupo de pessoas que Jesus recusa mesmo que tenhamos passado pela experiência da conversão como é fácil nós olharmos para nós para eventuais conquistas espirituais sabe às vezes nossa eu agora não minto mais como eu sou bom Deus mudou meu coração eu não minto mais agora agora vamos dar um outro exemplo aí não adultero mais como eu sou bom sabe se tornando justos por si mesmo se vangloriando pela própria conversão que conversão é essa é isso que Jesus nos alerta as escrituras condenam o conceito de que nós podemos nos salvar pelas nossas próprias obras as escrituras condenam inclusive de que as obras nos ajudam a ser salvo acreditar nisso é anular a graça de Cristo tal atitude é tão séria que é esperada no céu como um ato de traição aquele que acha que pode ser salvo pelas suas próprias obras é como se estivesse traindo a Deus se a salvação fosse pelas obras o próprio criador acabaria ficando em obrigação com a criatura imagine você ah senhor eu agora guardo o sábado eu agora me alimento corretamente eu não minto mais não traio mais senhor e agora o que o senhor vai fazer por mim como se Deus agora tivesse em dívida com a gente entende como é profundo isso era exatamente esse o raciocínio dos fariseus romanos 4 4 diz que ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida esse era exatamente o raciocínio deles eles achavam que Deus se agradava de sua religiosidade e procediam como se a guarda da lei fosse um meio pelo qual se tornava Deus devedor deles Jesus certa vez falou de um fariseu que foi ao templo e orava abra em Lucas no capítulo 18 verso 11 e 12 Lucas capítulo 18 verso 11 e 12 olha a oração do fariseu o fariseu o posse em pé orava de si para si mesmo desta forma ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano eu jejuo duas vezes por semana eu dou o dízimo de tudo quanto ganho olha o orgulho do fariseu eu sou bom só faltava Deus chegar para o fariseu e dizer muito bem fariseu quanto que eu te devo você é tão bom estou te devendo algo em seu íntimo o fariseu pensava que por causa de seus feitos espirituais Deus estaria obrigado a lhe conceder vida eterna como essa ideia diminui a Deus e o tremendo sacrifício feito por Cristo na cruz que ele fez para a nossa salvação se aquilo que eu e você fazemos contasse pontos para a nossa salvação então o nosso destino eterno dependeria exclusivamente de nós mesmos e quanto maiores fossem nossas vitórias espirituais maior e mais legítima seria a nossa arrogância diante de Deus e isso afetaria inclusive as nossas relações com as outras pessoas pois nós seríamos como um fariseu que costumava agradecer a Deus por não ser como os demais homens em vez da cruz de Cristo passaríamos a olhar apenas uns para os outros como eles faziam a salvação meus queridos é um dom de Deus na sua totalidade toda e qualquer contribuição que o homem queira dar é completamente nula zero não é Deus fazendo sua parte e o homem fazendo outra isso tem a ver com outra parte que nós falamos um pouco ontem que é o processo após a conversão que é lutar contra o pecado lutar contra nossas dificuldades contra a tentação é nessa parte que entra a vontade humana e a vontade de Deus mas com relação a salvação em si Deus foi quem fez tudo nós somente devemos confiar plena e incondicionalmente naquilo que Deus fez e na sua misericórdia a lei é a expressão do caráter e da vontade de Deus para o seu povo e a verdade é que observar a lei mesmo da maneira mais perfeita não ajuda absolutamente nada na salvação de quem quer que seja a lei foi dada para ser praticada e não para ser usada como meio da salvação se fosse assim a justiça seria procedente da lei e Cristo não precisaria ter morrido ou então Cristo morreu em vão a verdade é que nós somos orgulhosos por natureza centralizados em nós mesmos e é difícil para nós admitirmos o fato de que a salvação não é algo que possamos conquistar e que ela já foi conquistada por Cristo e que a nós compete somente aceitá-la pela fé é difícil porque significa acima de tudo reconhecimento da nossa própria incompetência o reconhecimento de que nós não somos nada e de que nada merecemos é difícil mas temos que fazer isso se nós não fizermos isso não há qualquer esperança de vida eterna a nós não há salvação nas nossas próprias obras Deus só recebe pecadores ele só recebe aqueles que admitem que são pecadores que sentem o peso de seu pecado e desejam ser livres do pecado reconhece qual impuro é o seu coração e qual egoísta é o seu coração meus queridos todos todos nós nos sentimos estranhamente inclinados a pensar que nossos dízimos nossa observância do sábado nosso regime alimentar nossas atividades missionárias a frequência aos cultos ou qualquer outra coisa poderão de alguma forma convencer a Deus de que somos bons e que merecemos lugar no seu reino Deus só recebe pecadores agora prestem muita atenção isso não significa porém que ao receber pecadores Deus nos deixa em nossos pecados o chamado de Deus é para o arrependimento não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento segundo a bíblia sabem qual é o verdadeiro arrependimento não é aquele que se limita apenas a uma simples mudança de sentimentos ou nos conceitos que talvez você tinha sobre Jesus e que acabaram mudando o verdadeiro arrependimento é aquele que resulta em uma mudança completa de comportamento em relação ao pecado ou seja arrependimento é fazer com que você deixe de praticar o mal e passe a viver inteiramente o máximo possível de acordo com a vontade de Deus há dois erros que nós devemos evitar devemos cuidar o primeiro deles pensar que nossas obras possam de alguma maneira contribuir para que recebamos o perdão de Deus esse é o primeiro erro o segundo é de pensar que o perdão de Deus nos isente de uma vida moralmente responsável diante dele em outras palavras muitos pensam que entreguei minha vida a Jesus Senhor me perdoa mas sua vida não há mudança a partir do momento que você conhece a palavra de Deus é um processo cada um aqui de vocês tem uma história de vida cada um de vocês tem o ponto inicial onde foi confrontado com as verdades da palavra de Deus talvez alguns desde criança foram ensinados a isso outros mais velhos outros quando eram jovens adultos não importa outros estão aprendendo estão começando a verdade é que conforme você vai aprendendo Deus nos pede que nós reconhecemos que somos pecadores e arrependimento nos leva a uma mudança de vida nós temos que alinhar a nossa vida conforme os princípios que agora você está aprendendo isso não é somente ao fato daqueles que estão estudando pela primeira ou segunda vez a Bíblia mas a todos nós que talvez já somos adventistas cristãos há muito tempo será que eu e você temos praticado aquilo que temos aprendido será que o orgulho do fariseu não está aí no seu coração achando que já vou na igreja eu devolvo o dízimo vou sábado na igreja está bom está bom assim será que nós não temos um pouco desse orgulho no nosso coração e às vezes pensamos de que a salvação fosse algo relacionado aquilo que a gente faz a salvação meus queridos não há nada que você faça que vai tornar você salvo o sacrifício de Cristo fez tudo você precisa aceitar e a partir do momento que você aceita então você começa a mudar de vida você não é mais a mesma pessoa assim como Mateus vocês viram todo o contexto publicano considerado entre os ladrões mas ele tinha um sincero desejo de mudança e Cristo conhecia isso e foi discípulo de Jesus e você você quer ser um discípulo de Jesus você está sendo um discípulo de Cristo você tem abandonado já abandonou os seus gostos que te os gostos teus que te afastam de Deus que não estão em conformidade com a palavra de Deus às vezes nós temos um pouco a impressão de que cristianismo é algo chato que é uma religião do não pode não posso isso não posso aquilo não vejo televisão não trabalho não faço isso não brinco não é às vezes a gente passa a impressão mas se você tem isso na sua mente de falar uma coisa séria para você você pode estar sendo qualquer coisa menos cristão você está sendo como um fariseu está fazendo as coisas pelas obras você não está vivendo plenamente o cristianismo você não está vivendo o Cristo na sua vida porque quando você começar a viver Cristo na sua vida você não será mais o mesmo você vai mudar e essa mudança é diária a entrega a crucificação do eu como nós vimos ontem ela tem que ser diária a mudança tem que ser diária e é por isso meus queridos nós devemos entregar nossa vida a Cristo entregar a vida dele é entregar a sua mente seus desejos seus gostos para então ele começar a efetuar em sua vida as mudanças sozinho você não consegue mudar nada você precisa aceitar querer e então Deus começa a operar em você que Deus nos abençoe que Deus possa te ajudar e ele vai te ajudar basta você querer você se humilhar perante ele e então Deus vai te dar a vitória amém vamos nós vamos ter outro hino vamos ter a música final do mensagem ou não não então vamos colocar em pé e vamos orar eterno Deus grandioso pai obrigado senhor porque mais uma vez temos oportunidade ainda nesse país que temos a temos a liberdade de fazer culto a ti há muitos lugares há muitos lugares neste mundo em que isso é proibido senhor Deus que a gente possa usar essa liberdade que ainda temos para poder estudar a tua palavra diariamente senhor hoje aprendemos que não é por obras nossas que somos salvos os méritos são somente em Cristo nós só precisamos nos humilhar perante o senhor isso é uma é algo que tem que ser diário colocar de lado o nosso egoísmo aquilo que atrapalha a nossa vida relacional contigo senhor se há pessoas aqui que talvez tenham um pouco do coração de fariseu coração um pouco duro talvez alguns que vivem até querem pai fazer tudo certinho mas talvez estejam confiando somente em si achando que se achando bons por causa disso senhor Deus que todos nós aqui possamos nos arrepender de qualquer tipo de sentimento parecido com isso que o senhor opere e efetue nossa vida mudança e em nome de Jesus Cristo que nós oramos amém amém